É isso aí galera, eu sou o Zanella, instrutor da Voar Paraquedismo, tô aqui com o Rafael. Uma galera do Zanprod.d já foi, já voltou e agora chegou a sua vez, né? E aí, tá tranquilo? Preparado? Preparado. Vai lá na minha bunda. A gente pode fechar mais um de boleira, é só um de boleira fazer. Show de bola, é isso aí, beleza? Mantenha essa posição na perna. Agora, rota de colisão com o planeta, se tudo der certo, a gente para na metade do caminho, beleza? Beleza? Deve que é de pé. Joinha. Vai lá gente, o carro é o que eu estou fazendo. E aí, bora! E aí, bora! E aí, bora! E aí, bora! E aí! E aí, bora! E aí, bora! E aí, bora! E aí, bora! Se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí, muito bom, foda, esse cara é foda pra caralho, foi animal. Vai ver o seguinte, ó, você que tá assistindo, faz igual a Rafael, tira essa bunda do sofá, vem saltar aqui, voar paraquebismo, valeu galera!